Olá meu povo lindo do canal, a culpa é dos astros, tá todo mundo beleza de Creuza? Eu sou Martina Gluchakov e hoje vou falar pra você que tem só lua ascendente Vênus ou Júpiter no signo de Capricórnio mas também tá valendo aí pra você que tá fazendo a linha FBI na vida de algum Capricorniano, Capricorniana que vale tudo, lembrando que a leitura aqui é atemporal, ela é intuitiva, canalizada através dos meus guias espirituais, tá? Vale pro seu momento presente, para os próximos sete dias, independentemente do dia que você parar aqui, beleza? Se nada do que eu falar aqui ressoar com você, não tente encaixar aí na sua vida mas eu tenho certeza que alguma coisa há de conversar com você, porque nada, nada é por acaso, né? Se você não estiver inscrito, convido você a se inscrever aqui no nosso canal de repente você ativa o sininho aí pra receber as notificações do YouTube e já deixa aí o like, o joinha, pra ativar aí a energia da reciprocidade essa energia aí bacana, que também ativa a energia da gratidão sou muito grata a todos vocês, por pararem o tempo de vocês pra aqui assistir aqui o vídeo daqui do canal Falando em canal, eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho mais outros dois canais o Tarot Express e o Tarot do Amor tem links aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram conhecer Então vamos ver aqui, Capricornianos, Capricornianas Nossa, tem novidades, hein? Eita! Eita que eu tô gostando de saber aqui e vocês vão amar o que eu vou falar pra vocês Fiquem aqui comigo, que eu não vou dar spoiler não até eu colocar mais essas duas cartinhas aqui na mesa Vamos lá, quero saber de onde é que você tá me vindo Eu tô em Salvador, na Bahia Saibam que a minha lua é em Capricórnio e eu amo ter a lua em Capricórnio Vamos lá, vou falar aqui Gente, olha, o amor tá no ar aí pra vocês, né? Eu sei que Capricórnio adora ter sucesso financeiro e tal, mas eu lhe digo a energia hoje do seu momento de vida ou para os próximos sete dias aí é sucesso na vida amorosa, tá? É Ou vou estender aí, na vida familiar também Tô vendo aqui energia de comemoração em família o amor está no ar dentro da família, não sei, familiar e também para as conquistas amorosas Tem alguém aí que pode vir até você para dizer o quanto te ama pode ser seu parceiro, parceira de amor, de vida mas também pode ser alguém que você menos espera alguém que vai chegar pra você em uma pessoa que você muito admira, viu? É uma pessoa assim que você olha e fala assim, poxa, como eu admiro essa pessoa tem realmente uma admiração e ali você na admiração você não queria imaginar que aquela pessoa ali estaria apaixonada ou apaixonada por você e vai chegar lhe trazendo assim uma copa de amor uma copa de 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 sentimentos verdadeiros falando assim, olha capricorniano, olha capricorniana eu quero fazer vida com você eu não quero uma aventura com você então eu estou vendo muitos de vocês que estavam assim com a vida amorosa parada estavam assim até desesperançosos em relação à vida amorosa vocês sendo surpreendidos e vocês assim festejando internamente em saber que tem uma pessoa cujo coração bate por você e bate intensamente por você alguns de vocês não vou dizer a maioria mas alguns de vocês vão se sentir um pouco incomodado porque muito embora vocês admirem esta pessoa essa pessoa talvez não não lhe traga o conforto de 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 você ter algum tipo de relacionamento com ela né assim de saber que você possa ter algum tipo de relacionamento com ela ou seja você não gosta dela a ponto de ter um relacionamento mas para a grande maioria vocês já começam a vislumbrar aí a possibilidade de um novo relacionamento amoroso mas falando em relacionamento amoroso eu também vejo alguns capricornianos capricornianas aqui que estão em relacionamentos amorosos estériis quando eu falo estériis fala assim que já vê que não tem mais o que dá vocês tentando já vem tentando tentando fazer alguma coisa que dê certo né já de algum tempo mas saibam que é olha o que depender de você para esse relacionamento dar certo não vai dar certo pelo seguinte aqui existe uma questão kármica por trás desse relacionamento que você está e que você está sentindo que já não existe mais liga tá e esta e esta ligação kármica ela já não existe mais então só está esperando mesmo a vamos dizer assim o tempo determinado marcado para que ele termine entende e você está sentindo isso talvez seu parceiro sua parceira já esteja sentindo isso alguns aí talvez ela ou ele ou você atribuindo a maldição atribuindo a macumba atribuindo a feitiçaria mas não tem nada disso é apenas cumprimento kármico e nos próximos sete dias aqui muitas coisas serão definidas em relação a esse relacionamento que já está ruído tá isso porque eu lhe digo porque tem novo amor para chegar para você se não é que já não esteja aí ó no seu coração na sua mente e por isso que é você já se encontra aí tentando salvar o que já não tem mais salvamento né que você já esteja aí numa situação de dúvida de de intranquilidade tem várias situações aqui para vários capricornianos capricornianas e que tem acidente lua em capricórnio mas também eu vejo muitos capricornianos aqui esses que tem assim relacionamentos fugazes assim sabe com crushes assim aqueles que só se vê de caju em caju ou de pegação e tal eu estou vendo aqui vocês ou na mente ou nos próximos sete dias aqui vocês tentando é muito embora seja delicioso e divertido aqui para vocês mas vocês tentando aqui definir algo ou assim olha vamos estabelecer algo mais sério vamos o que é que é mesmo que a gente está vivendo então entender o que é que que tipo de relacionamento você está porque você quer algo mais estruturado você não quer mais oba-oba eu estou vendo aqui que você quer algo mais sólido para que você possa ter mais segurança para aproveitar as outras coisas né para você ter segurança no amor para que você possa ter sucesso nas suas outras áreas né para que possa ter você ter uma base segura tranquila no amor para que você possa se lançar na vida mais tranquilamente para que possa alcançar sucesso também no trabalho financeiramente socialmente etc tá mas eu estou vendo um amor muito presente você quer amar você quer se divertir mas você também quer solidez você quer resolução aqui na sua vida amorosa estou vendo você refletindo muito sobre sua vida amorosa muita reflexão aqui sobre sua vida amorosa né você quer definições tá mas também para você aqui que tem aquele relacionamento já estéreo e tem pensado muito tem feito muito para dar certo saiba que é o que não tem jeito é porque não tem macumba não tem feitiçaria é realmente o o fechamento de um ciclo kármico aí que está chegando tá um beijo grande para todos vocês um axé você que não estiver inscrito já se inscreve aí deixa o joinha e até a próxima tchau 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 tchau